O presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor? O mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto, de mais de 30 anos, empresa. Engenheiro da área competente, ninguém questionou. Passou pela bancada, talvez de mais partidos do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram. Passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao conselho da Petrobras. Também contra ele, não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, Dr. Moro, que eu tenho que juntar todos os presidentes da República. Desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque. A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor. Ah, porque eu, depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe, que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de cinco séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos, os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico. O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que ia tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido, por exemplo, do Partido do Trabalhador? Eu disse, eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não, não. Não chega, doutor, não chega para o Presidente da República, o nome, olha, o deputado falando que estava, o deputado... Não. Chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato de Souza Duque para a nomeação? Eu penso que não, porque o José Dirceu deve ter recebido, o senhor era chefe da Casa Civil. Sim. Ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Ah, não sei. O senhor, esse presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Na época dos fatos, né? Não. O senhor Renato de Souza Duque... Porque, doutor Moro, um presidente da República, um presidente da República, nos oito anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em oito anos, tive dois momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico, e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção a vaga de dinheiro. Contas dele, secretas, foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor, esse presidente, esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor, esse presidente, pode descrever as circunstâncias? Eu estive uma vez no aeroporto de Congonhas, não falo a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Ah, não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas, e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior. Você está pegando da Petrobras, você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Falei, acabou. Ele não tem. Sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Não, depois tinha muita denúncia de contas no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor, pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Liguei para o Vacari, não sei se era relação de amizade. Liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo o equívoco meu, o senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, se sabia se eles tinham alguma relação, e o senhor falou que não. Então, o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi para o Vacari, eu pedi para o Vacari, para o Vacari se ele tinha como trazer o Duque. Ele disse que tinha. Isso não implica que ele tinha relação, implica que ele podia conhecer. Ele falou, a resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que a vossa excelência parece estar se referindo. Estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Estou falando nesses registros que é um momento diferente. Eu só quero lembrar que relação de amizade é uma coisa. Sim. E relação é outra. Sim. Eu posso, eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o doutor Moro, tenho relação com ele. Sim. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor, então, não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Ah, porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer, eu não escutei e tal. Não, estou tranquilo, doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso para o Grão Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação? Porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. E isso o senhor tinha conhecimento? E o senhor, esse presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia o Renato Duque? Tinha conhecimento, tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras, Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas em grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim de setor esperto que só sabe se for delatado. Eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barusco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não, não. O senhor, esse presidente, pode escrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa, eu já ouvi dizer agora, depois da deleção de que foi o delcídio de Guilherme, não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes... Ah, não sei, não sei, não sei. O Nestor Cunato Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais de dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró enquanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Cunato Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3 de 3 de 2008, sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunato Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB? Era também. Eu não sei por que quis trocar. Mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Elada assumisse, não sei se uma reivindicação do PMDB, de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe não, o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara. O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Elada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então. Não, não tenho. O Jorge Luiz Elada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas secretas também foram bloqueadas por espada de Mônaco. Cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Sr. Presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos, dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunha de Cerveró e Jorge Luiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles colocaram? Nem eu, nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Política Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? O Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor soltou o Youssef e mandou grampiar, o senhor poderia também mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor, vou deixar de dizer as coisas do senhor. O senhor é ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. É, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Deputado Brás. Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas, preiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, Marcelo Baieldebrecht, da Udebrecht, Léo Pinheiro, da OAS, Rogério Enola de Estado Andrade, Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor é ex-presidente, não tinha qualquer conhecimento disso? Não porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém. O presidente da república não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da república não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de agenda da Petrobras e agentes políticos e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço da Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela regredação desses valores, o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. Não, ele não era tesoureiro do PT desde 2007. Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive a partidos trabalhadores, o senhor, esse presidente, tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor, esse presidente, tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há quatro anos. Eles não sabem que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês. O vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tenta colocar ele. Você não sabe como cuidar do ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vado chinês. Eu era ex-presidente em 2014 quando trouxe as denúncias da Lava Jato. O senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor tem uma pessoa influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, eventualmente, para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério do Grupo não conhece o PT. Se ele conhecesse o PT, ele não falaria isso. Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República.